Primeiro, nós temos que destacar que a UPA já está com todo o seu processo de atendimento estrangulado. Ontem o vereador Alberto Menegucci relatou através de fotos de pessoas que estiveram lá, que estava um caos aquele ambiente. Quando eu digo, colegas vereadores, para a comunidade que nos acompanha, a nossa trajetória aqui na Câmara, eu digo que bom que está sendo reformado o postão 24 horas e será transformado em uma UPA. Mas não adianta ter uma UPA nova, com ar-condicionado, com TV, com poltrona, mas não ter atendimento de qualidade. Nós precisamos garantir para toda a população de Caxias do Sul, lá na base, lá no posto de saúde, até as unidades de pronto atendimento, excelência no atendimento. Quando foi falado anteriormente o líder do governo sobre a multa que a Prefeitura teria que pagar, caso descumprisse o acordo no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal, a Prefeitura resolveu, então, fazer esse plano B, para que não sofresse toda a quebra de contrato com o Ministério Público Federal e as consequências aqui também dentro da Câmara de Vereadores. A quebra de acordo. O postão foi fechado no início de outubro de 2018 e tinha 180 dias para ser concluído. Março de 2019. Eu e o vereador Renato Oliveira estivemos lá naquele dia triste, triste. A vereadora Denise Pessoa chegou posteriormente também. Estava toda a cecesada, os cecesos, os parentes, os compadres, lá querendo brigar com os servidores, humilhando, assediando moralmente os servidores lá do postão, que também estavam dizendo, nós não queremos o fechamento do postão, porque nós teremos a consequência muito em breve com os nossos usuários. E o que aconteceu? Botaram o caminhão da mudança lá e agora vamos fechar o postão. 180 dias, março, que era para estar prontas as obras. Eu afirmo, nem começaram aquelas obras. Não tem nada de obra, quem passa lá todo dia diariamente não vê nada de obras em frente ao postão 24 horas. O que fizeram naquele momento? Botaram o ônibus da Visate, de hora em hora, ali da frente do postão até a UPA. Daí vai e volta, em hora em hora, para fazer a baldeação do povo. Só que isso aí não é suficiente. Imagina aquela pessoa que vem lá de Forqueta, de Galópolis, esse tempo frio, chuva, aquele idoso, aquele cadeirante, tem que sair lá da zona rural, de bairros distantes, e até a UPA, Zona Norte, para procurar atendimento. Tem que ficar por 12 horas, 12 horas para esperar um atendimento. Ontem, quando a imprensa noticiou esse pedido de informações, eu recebi várias declarações de familiares. Aqui, por exemplo, eu só vou ler uma. Boa tarde, me chamo Loara Cristina Albânio. Ouvi seu posicionamento quando a falta de atendimento na UPA neste domingo. Gostaria de aproveitar e solicitar, inclusive, as imagens do atendimento da minha mãe. Minha mãe teve mais de três convulsões e não foi atendida. Defecou na cadeira de rodas. Está aqui. E ela relata que todo o atendimento da mãe dela é triste. Ontem à noite, daí depois, uma mulher no Campos da Serra também me relatou que ela buscou atendimento na UPA, e a mulher veio a óbito um dia depois porque teve negligência no atendimento. Então, é triste esses relatos que nós temos da população. Agora, colegas vereadores, o que mais me preocupa é uma mãe ter que buscar atendimento da Brigada Militar, procurar auxílio das Forças de Segurança Pública para conseguir o atendimento na UPA. E eu recomendo agora a toda a comunidade de Caxias do Sul que faça isso. Faça isso. Antes de ir lá na UPA, vão até a polícia. Vão até a polícia, que lá vocês vão conseguir atendimento. Porque, senão, as pessoas vão ficar 12 horas esperando. 12 horas esperando atendimento. Vão ali na Brigada, no Mola dos Macaquinhos, lá no Parque Cinquentenário, aí vocês conseguem atendimento. Porque, senão, no mínimo, 12 horas de espera da população, se não morrer sentado lá esperando, como está acontecendo semanalmente os relatos que nós recebemos no nosso gabinete. Sabe, colegas vereadores, hoje, em Caxias do Sul, para concluir, presidente, nós estamos vivendo um tempo atípico, porque a Prefeitura vai desperdiçar R$ 1,1 milhão, R$ 1,1 milhão, R$ 1,1 milhão, R$ 1,1 milhão. O Ministério Público Federal não cumprir o contrato da abertura da UPA, do postão. E, além do mais, e aqui eu vou fazer um apelo ao presidente da Comissão de Saúde, presidente Renato Oliveira. Vamos solicitar a mesa diretora ao presidente Flávio Cassino. Nós temos o jurídico aqui da casa. Nós podemos botar trabalhar para isso, para que consiga, via judicial, a nossa visita no postão 24 horas. Não estão querendo abrir para nós. Nós tentamos, por diversas vezes, o diálogo com o secretário de Saúde. Não abriram o postão 24 horas para que a Comissão de Saúde faça visita. Não adianta, vereador Beltrão. A gente está convocando, 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 e eles dão essas explicações furadas. Nós temos que provocar via judicial a nossa visita. A Câmara de Vereadores tem o jurídico. Vamos entrar com uma liminar para que a Comissão de Saúde possa fazer essa visita no postão 24 horas. Estou pedindo, presidente, que termine a sessão, nós façamos essa solicitação à mesa diretora para isso. Segundo, vou entrar com um novo pedido de informações aqui na Câmara, porque, além disso, vereador Frisso, chegou denúncias gravíssimas para o meu gabinete que tem antibióticos que vão vencer agora em agosto. Não sei se outros vereadores têm essa informação. Antibióticos caríssimos que vão vencer em agosto, que eram do postão, do estoque do postão. E o Guerra não deixou, os farmacêuticos ainda sugeriram doar para o hospital geral, os medicamentos antibióticos e outros que estão para vencer, e ele não deixou. São medicamentos caríssimos. Eu tenho fotografias. Não adianta agora, ó, botar para outro canto os medicamentos, que eu tenho fotos e eu quero saber o destino. Vou fazer todo um pedido de informações para onde vão esses medicamentos, a validade. Por que não destinam ela para a UPA, então? Outra coisa, vereador Frisso, tem um aluguel, um aluguel que é 40 mil reais mensais que estão de um pavilhão lá no Cidade Nova, para as macas, para todos os utensílios do postão 24 horas que foi fechado. Nós estamos pagando aditivos para esse contrato, sabe que mais 40? Então, além de um milhão e cem mil reais do contrato que está sendo pago a mais para o Virvi Ramos, tem contrato de aluguel, tem servidores que vão fazer essa baldeação entre UPA e Virvi Ramos, tem uma ambulância que podia estar atendendo a população e está sendo dispensada para fazer esse atendimento. Então, esse pedido de informações que eu vou fazer na sequência é justamente para isso. Tem medicamentos antibióticos caríssimos, vão vencer agora daqui a dois meses, e o prefeito proibiu a doação para outros hospitais, entre outros medicamentos. Mas o que mais me causa preocupação são esses antibióticos. Isso é a parte, vereador. Bem rapidinho, vereador Rafael. Quem sabe a V. Exª acrescente o pedido do inventário desses bens, móveis e utensílios que foram destinados para esse pavilhão, o inventário, a relação do que foi para lá, a quantidade e quando retornar, o que vai retornar. Porque isso me preocupa muito. Eu acredito que, por mais que tenha um pavilhão, a segurança e coisa, mas algum rumor já existe aí de que não existe mais a quantidade de equipamentos que foi para lá. Pode ser apenas rumores, mas já que a V. Exª vai fazer o pedido de informação, quem sabe acrescente mais esse índice. Obrigado pela parte. Com certeza, vereadora de Ló, até porque a desculpa era que ia ser fechado o postão para abrir as UBS que estavam fechadas. Não abriram. Passou ali seis meses e não abriram. Foi feita a licitação, que bom, equipamentos novos, mas as outras UBS não tiveram esses equipamentos. E estão pagando um aluguel, R$ 40 mil por mês lá na Cidade Nova. Então, uma irresponsabilidade, presidente da Comissão de Saúde, Renato Oliveira, com o dinheiro público, é uma falta de planejamento. Porque o gestor, aonde tem planejamento, a senhora que foi diretora do hospital, vereadora Paula Iores, por 13 anos, a senhora sabe que, quando tem planejamento, se tem ação e se tem resultados. Daí, nós estamos tendo que pagar, jogar dinheiro no lixo, porque o que o prefeito Guerra está fazendo é isso daqui, jogar R$ 1,5 milhão no lixo, não é nem seletivo, é lixo orgânico, porque está jogando no lixo o dinheiro, R$ 1,1 milhão, que poderia construir uma UBS, poderia construir uma escola, lá na Quarta Légua, poderia construir uma área de lazer. Sabe por quê? Porque não cumpriu, porque não teve planejamento, não teve gestão, fechou o postão dizendo que ia abrir em seis meses e não tem nem previsão. Então, presidente da Comissão de Saúde, vamos entrar, assim que terminar a sessão, em contato com a mesa diretora, para que acione o jurídico da Câmara, para que nós possamos entrar com uma liminar para visitar o postão 24 horas. E essa mãe, essa mãe que teve o atendimento negligenciado lá na UPA, e é que nós não estamos culpando os atendentes da UPA. Os atendentes, os enfermeiros, os excepcionistas, eles não têm culpa, porque eles estão tendo que fazer plantão dobrado, o psicológico deles está debilitado, eles estão trabalhando para ganhar o pão deles também. E quando eles se manifestam, aqui trouxeram para o vereador Alberto Meneguzzi, semana passada, uma mulher, vereador Alberto, uma ex-servidora da UPA, ela veio comunicar comigo também. Tinha uma câmera, vereador Frizzo, olha só a perseguição, por isso que eu vou solicitar essas imagens e eu tenho, quero ver se não tem corte nessas imagens. Daí tem uma câmera atrás dessa mulher, e ela mandou justamente o caos que estava, a UPA naquele momento, para o vereador Alberto Meneguzzi. Sabe o que aconteceu? De noite não deixaram nem ela entrar lá na UPA, essas coisas estão aqui, cai fora daqui, você está demitida. Então ter tempo para cuidar as câmeras de segurança e ficar assediando moralmente, é mentira ou verdade, vereador Alberto Meneguzzi? Eles ficam só perseguindo os servidores, lá dentro da UPA, não conseguem nem trabalhar. E a mulher foi demitida. Apavorada, Rafael, e eu vou ali na câmara, se precisar me chamem, que eu falo nos microfones isso. Viram a camerazinha, ela mandando para o Alberto Meneguzzi, deram um zoom, viram o Alberto, quero com o Alberto, demitir a mulher. Vocês acreditam nisso? O tempo que dispensaram os servidores, para cuidar da servidora, lá da enfermeira, podiam estar atendendo a população. A mãe não precisaria procurar brigada militar para ser atendida. Então espero que as câmeras venham o quanto antes, enquanto estão as salvas, porque daqui a pouco some as filmagens e apagam. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Quer uma parte? Peço a palavra, senhor presidente.